Descrição de gergelim negro Chate GPT O gergelim negro, também conhecido como sésamo negro, é uma variedade de gergelim, sesamu indicum, que se distingue pelo seu tom escuro e sabor característico. Ele é cultivado principalmente em regiões da Ásia e da África. Características físicas As sementes de gergelim negro são pequenas, ovais e têm uma casca exterior dura e escura. Por dentro, a semente exibe uma cor que pode variar de marrom escuro a preto. Seu tamanho é semelhante ao do gergelim branco mais comum. Sabor e aroma O gergelim negro possui um sabor mais intenso e terroso em comparação ao gergelim branco tradicional. Algumas pessoas também descrevem seu sabor como ligeiramente amargo e nosado. Devido ao seu perfil de sabor distintivo, é frequentemente utilizado em diversas culinárias para proporcionar um toque especial aos pratos. Usos culinários Assim como o gergelim branco, o gergelim negro é uma semente versátil que pode ser usada de várias maneiras na culinária. É comumente usado para decorar pães, bolos, biscoitos e outros produtos assados. Além disso, é um ingrediente importante em várias receitas asiáticas, como no preparo de molhos, marinadas, saladas, pratos de arroz e sushi. O óleo de gergelim negro também é usado para dar sabor a diversos pratos. Valor nutricional O gergelim negro é uma excelente fonte de nutrientes, incluindo proteínas, fibras, cálcio, ferro, magnésio e ácidos graxos saudáveis como ômega 6 e ômega 9. Essas sementes também contêm antioxidantes, que são benéficos para a saúde geral do corpo. O gergelim negro tem ganhado popularidade não apenas por sua aparência única e sabor característico, mas também por suas propriedades nutricionais que o tornam uma adição saudável à dieta. No entanto, vale lembrar que, como qualquer alimento, o consumo deve ser moderado e fazer parte de uma dieta equilibrada e variada.